E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o David, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e nesse vídeo a gente vai seguir com os testes em jogos do nosso Kit X99 que eu comprei lá no AliExpress e o jogo que eu escolhi para fazer os testes hoje é o Ark Survive Evolved que é mais um jogo de mundo aberto com bastante vegetação e eu tô curioso para saber como o Zion vai se comportar mesmo estando em estoque ou com a Lock Turbo Boost instalado ou até com o Hyper Threading desativado a gente vai ver aí se ele vai ter ganho de desempenho, se ele vai ter queda de desempenho a gente vai ter queda de desempenho, se ele vai ter queda de desempenho a gente 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 vai ter queda de desempenho Tchau, tchau. 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 Tchau.